Tudo é política, mas para além do óbvio e clichês, este foi um carnaval mais manifestadamente político. Vencedor do estandarte de ouro, a Portela desfilou um defeito de cor. A ancestralidade africana e a escravização no Brasil. Enredo nascido do rico e premiado romance de Ana Maria Gonçalves. Ainda no Rio de Janeiro, mais conexões com a África. Vila Isabel saiu com Guibalá, uma viagem ao Templo da Criação, mitologia e orubá. Na Unidos do Viradouro, a tradição das sacerdotisas, a força da mulher negra. Com essa força, a Viradouro foi a campeã do Carnaval no Rio de Janeiro. Em São Paulo, no vice-campeão Dragões da Real, Lenda da África. Reis e rainhas viram estrelas quando morrem. No enredo da Salgueiro, o conhecimento milenar e a resistência do povo Yanomami. A exuberância e beleza do Brasil e seus povos indígenas. No sambódromo do Rio, homenagem ao xamã e liderança Davi Kopenawa. Na Beija-Flor, enredo sobre a Maceió de Ras Gongila. Benedito dos Santos, dito Ras, era engraxate no centro de Maceió. Grande fulhão e fundador do bloco de frevo Cavaleiro dos Montes. Benedito, ou Ras, se anunciava herdeiro do trono imperial da Etiópia. E na pista do sambódromo carioca, o imperador da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Desfilou na Beija-Flor do bicheiro contraventor Anísio Abraão Davi. A Beija-Flor recebeu 8 milhões de dinheiro público da prefeitura de Maceió. Maceió do prefeito João Henrique Caldas, súdito de Arthur Lira. O carnaval representa o que o Brasil foi e o que poderia ser. E também o que o Brasil é. Em São Paulo, na Vai Vai, um manifesto hip-hop. Com Mano Brown, Racionais MCs e o Borba Gato, Pichado. Na pista, alusão ao disco do Racionais Sobrevivendo no Inferno. E ainda a música diário de um detento. Uma denúncia da violência policial. Numa ala, alegorias demonizando batalhões de choque. A polícia não gostou. O Sindipresp, Associação Sindical de Delegados de Polícia, emitiu nota protestando. Deputados da extrema direita querem cortar verbas, dar vai vai, etc. Diante disso, imaginem o financiamento que conseguirão se fizerem uma vaquinha. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo é comandada pelo capitão Derriti. Reformado. Retirado da PM por excesso de mortes. Ele já se explicou. Disse. A real porque eu matei muito ladrão. Para além das alegorias no sambódromo do Anhembi, na Baixada Santista, mais 20 mortos pela polícia. Na sétima rodada da Operação Escudo. Desde que o PM Patrick Reis foi morto em julho do ano passado, a Operação Escudo já matou 48 pessoas. Em 16 dias agora, 4 PMs foram mortos no Estado. No Carnaval desta São Paulo, mais África. Os Yorubás e o culto do Ifá na Acadêmicos do Tucuruvi. E com o cerco se fechando, Bolsonaro está convocando seus devotos. Manifestação na Paulista, Verde Amarelos, etc, etc. O de sempre. Enquanto isso, no Carnaval, país afora ecoaram coros das multidões sobre Bolsonaro. Como esse, em São Paulo, da chamada espetacular charanga do França. No BNDES, Luciana Costa é diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática. Luciana diz, o Brasil terá que investir 3,7 trilhões em 10 anos para a transição energética. Com capital interno, externo, privado e estatal. Investir na Agenda Verde para se descarbonizar. Ou, adverte Luciana, seguiremos como exportadores de matéria-prima. Isso é um fato. Outro fato. Esse mesmo Brasil, de norte a sul, leste a oeste, segue ampliando a carbonização. Num ciclo de excedentes, sobra de capital financeiro arrebentando suas cidades. Salvador, São Paulo, Recife, Fortaleza, Belém, Porto Alegre, etc. Do norte e nordeste ao sudeste e sul. A especulação imobiliária engolindo, destroçando qualquer planejamento urbano. Planos diretores das cidades rasgados. Usura de prefeitos e porções das câmaras de vereadores às vésperas da eleição municipal. Torres e mais torres, prédios e mais prédios esquentando as cidades. Inclusive, como em Salvador, a beira-mar. Roubando vento, sol, luz, horizontes. Tornando as cidades paliteiros sem controle algum. Engarrafamentos já em expansão geométrica. Antigas fortunas exponencialmente aumentadas. Novas fortunas nascendo. Pobres, classes médias mais baixas ou miseráveis? Empurrados para as periferias, para as quebradas. Em Salvador, neste carnaval, no fenomenal navio pirata, o Baiana System e Russo Passapulso disseram para milhões e milhões. Com centenas e centenas de milhares por dia gritando nas ruas e avenidas da capital baiana. A TVE da Bahia, que alcança 13 milhões de pessoas no estado, transmitiu todo o carnaval e, claro, o Baiana System. Nas redes sociais, Bahia e Brasil afora, milhões e milhões ouviram, viram e entenderam. Certamente também prefeitos e vereadores viram e ouviram. Ao menos o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e seu antecessor e criador, ora no ramo imobiliário, ACM Neto. Que também candidatos das oposições Bahia e Brasil adentro, tenham escutado, visto e entendido. Incorporadoras, construtoras, vereadores, empresários, ouviram o grito das multidões. Farão, como é de costume, ouvidos de mercador. Mas que atentem para as últimas décadas. Para, por exemplo, político e megaconstrutoras que um dia foram tidos como intocáveis. E entendam, por mais poder, poderes e ganância que se tenha, um dia, uma hora, o vento vira. Ouçamos, vejamos com Baiana System e Russo Passapulso, o que cantaram, gritaram, milhões e milhões no carnaval. Não vamos. Quem te vai ganhar? Pelo direito da nossa cidade. Pelo direito! Pelo direito da nossa cidade. Pelo direito da nossa cidade. Quem te vai ganhar? Nosso, a partir de agora, quem foi dividida na Reinalda, vai ter que pensar duas, três, quatro, cinco vezes, porque isso aqui é direito da cidade. Não faríamos carnaval debaixo de presas. Isso é na frente do mar. A minha saia, não consigo respirar A menina de vim e saia, não consigo respirar Especulação, morrida Lugrou, mas não bateu a mamãe Maquina de louvor, eu não bateu a emoção Você pra mim é Lugrou Maquina de louvor Eu não bateu a mamãe 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri